Olha, eu queria te falar agora Te encontrei por essa estrada fora Coloquei você no coração Olha, descobri você na minha vida Minha flor da terra prometida Que mudou a minha direção Ah, se eu pudesse num gesto, num carinho Mostrar o que você é pra mim Nunca alguém tocou tão fundo em minha alma E fez da minha vida um jardim Olha, que uma flor não é tão linda à toa Que coisa mais linda Olha, eu também já fui criança um dia E hoje vivo a minha fantasia Quero ver você também vencer Ah, meu irmão era tudo o que eu queria ter Ah, se eu pudesse num gesto, num carinho Mostrar o que você é pra mim Nunca alguém tocou tão fundo em minha alma E fez da minha vida um jardim É, as flores são lindas, mas se a gente mudar Que viram estrelas quando a noite chegar E fazem do sonho a razão de viver É, o mundo é criança e tá querendo brincar A noite é tão bela pela mão do ar Mostrando o caminho a cada amanhecer Olha, eu queria te falar agora Que te encontrei por essa estrada Agora, coloquei você no coração Olha, descobri você na minha vida Minha flor da terra prometida Mudou a minha direção Ah, se eu pudesse num gesto, num carinho Mostrar o que você é pra mim Nunca alguém tocou tão fundo em minha alma A píblia quer dizer nunca mais Abandonar Ao esquerdo Come stop your crying, it will be alright Just take my hand, hold it tight I will protect you from all around me I will be here, don't you cry For one so small You seem so strong My arms will hold you, keep you safe and warm This bond between us can't be broken I will be here, don't you cry Cause you'll be here, don't you cry You'll be here, don't you cry You'll be in my heart No matter what they say You'll be here, don't you cry Olha só Nosso garotinho tá crescendo I will be here, don't you cry Why can't they understand the way we feel They just don't trust what they can't explain I know we're different But deep inside us We're not that different at all And you'll be in my heart Yes, you'll be in my heart And you'll stay on Now and forever Música Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu, assim sem você Música Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem Esses baixinhos me adoram Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu, assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Deitar no teu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que? Por que? Por que? Neném sem chupeta Romeu sem Julieta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada Queijo sem goiabada Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Agora tomo suar, agora tomo suar A gente vai cantar lá na terra